O Instituto Brasileiro de Museus promove ações para mais de 3.900 museus no país. Ao completar 15 anos de existência, o IBRAN tem novas ações pela frente, como a construção do Museu da Democracia, um memorial dos ataques antidemocráticos do dia 8 de janeiro do ano passado. Para falar sobre esses assuntos, a Voz do Brasil recebeu hoje a presidenta do Instituto, Fernanda Castro. Veja agora um trecho dessa entrevista. Vamos começar falando, então, do Museu da Democracia, que será construído na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Tem um investimento aí previsto de 40 milhões de reais. Quais são os passos para que o museu seja efetivamente construído? Bom, nós vamos construir o museu num processo participativo. Então, para a construção, a primeira coisa vai ser lançar um concurso para o projeto arquitetônico e de engenharia. Enquanto esse prédio não vai ser construído, a gente já tem algumas ações em curso, que são ações de escuta, de consulta à sociedade. E como é que o Ibram vai definir o acervo desse museu? A senhora falou que vai ser feito escuta à sociedade, mas existem outros mecanismos para definir esse acervo? Vão ser peças históricas, vídeos? Um pouco de tudo. Vai ser um museu de arte, de ciência, de história, de tecnologia, porque a democracia se constrói com tudo isso. Então, a gente vai ter esse ano consulta em todas as regiões do Brasil. O ano que vem, a previsão que a gente esteja em todos os estados. E a gente também lançou um repositório. É o Museu Digital, o Museu da Democracia Digital, que é um repositório para essa construção, que tem, inclusive, uma aba de participação social, que está com o questionário aberto. A gente já recebeu mais de 100 contribuições desde o lançamento. E a gente vai estar sempre atualizando essa página para estar em diálogo com a sociedade. Como é que funciona, na prática, esse repositório? A sociedade participa, envia fotos? Como é que é isso? Ele é um museu digital, né? Então, hoje ele tem um memorial do 8 de janeiro, com uma linha do tempo, com as notícias que saíram em tempo real, no dia 8. Tem uma parte que tem uma campanha para que os museus expliquem por que também são um museu da democracia. Tem um repositório que serve também como pesquisa, que mostra iniciativas que já existem no país, de museus digitais, de arquivos, de bibliotecas. E tem também uma parte da participação social. E a ideia é que a gente possa ir aprimorando com o contato com a sociedade, recebendo conteúdos, recebendo sugestões, para desenvolver, inclusive, a plataforma. Agora, além da formação de um acervo próprio, ele pode ter também exposições temporárias, né? Vocês pretendem fazer aí um intercâmbio com outras instituições, com outros museus? A ideia é que o Museu da Democracia seja o museu dos museus, no sentido de que ele vai concentrar ações de todos os museus do país e pontos de memória, iniciativas de coletivos, de redes, de movimentos, e que possa também irradiar esse conhecimento. Então, sim, vai ter exposições temporárias. A ideia é que também tenha um projeto itinerante que percorra o país, um museu que vai ser construído de forma democrática e que vai fomentar a democracia no nosso país.